A senadora Simone Tebit, ela cumpriu a agenda ontem aqui em Três Lagoas, né? A senadora veio para o dia de finados, né? Foi ao cemitério municipal onde está enterrado o pai dela, né? O saudoso senador Ramos Tebit e aproveitou ontem para cumprir a agenda aqui em Três Lagoas para visitar obras que são executadas com recursos de emenda de sua autoria. Também se reuniu com vereadores e com o prefeito Ângelo Guerreiro. Nesta quarta-feira, a senadora se reuniu com o prefeito Ângelo Guerreiro e com os vereadores para tratar de alguns assuntos de interesse de Três Lagoas. Depois aproveitou para visitar juntamente com o prefeito algumas obras construídas com recursos de emenda de sua autoria. E visitando que tem a parcela de contribuição através das emendas parlamentares. Também aqui nos acompanhando, nosso presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, secretário de Infraestrutura Adriano Barreto, também o vereador Britão, minha esposa Leide Daiane. E ao mesmo tempo aqui aproveitando logo próximo daqui o bairro Zucão, né senadora? Onde temos uma emenda parlamentar também da nossa senadora que em breve nós estaremos também dando ordem de serviço. E não somente na Vila Zucão, mas sim também no bairro São João. Senadora, muito obrigado. A família Três Lagoense agradece esse carinho e esse comprometimento com o nosso município de Três Lagoas. Eu que agradeço. É muito bom. Eu que sou filha dessa terra e já fui prefeita de Três Lagoas e que coloco recursos em todos os municípios do Estado. Mas é muito bom colocar dinheiro na nossa terra. Principalmente quando a gente tem um prefeito dessa envergadura. Um prefeito compromissado que conhece cada palma dessa terra, que sabe onde aplicar o dinheiro, que fiscaliza a obra. Não é só competente e honesto, ele é trabalhador. Saber que a gente coloca dinheiro aqui, que o dinheiro vai ser bem aplicado. Saímos do Interlagos, fomos ver a feira. Agora estamos vendo aqui não só o Santa Rita, recursos que também ajudamos, como saber que em breve estaremos também iniciando a obra aqui no São João e também na Vila Zucão. A gente contribui com um pouquinho. O prefeito coloca dinheiro de vocês, dos impostos de vocês, e que ele economiza junto. E com essa parceria a gente faz a diferença. E o Guerreiro vai entrar para a história do município. Como o prefeito que mais fez asfalto na nossa cidade. Nós, como Três Lagoenses, só temos a agradecer. A senadora Simone Tepte disse que não vem com tanta frequência na cidade, porque tem se dedicado ao trabalho em Brasília, inclusive para a liberação de recursos. Agora é hora de ver no final do ano, onde foram aplicados os recursos que nós trouxemos como senadora da República. Que bom ver o Interlagos. A gente ajudou naquela obra, a própria feira municipal. Aqui no Santa Rita também tem parceria nossa, de recurso nosso. E em breve, porque aqui no fundo nós estamos na Vila Zucão, também tem recurso nosso, que o governo municipal vai colocar também a contrapartida para fazermos drenagem e asfalto daqui e do São João. É isso. Essa parceria que faz a diferença. Às vezes a gente fica sumido, como diz, mas é lá em Brasília que está o dinheiro. Se a gente não ficar lá, fincar o peta para trazer dinheiro, as obras não acontecem. Então é muito bom saber que nós estamos aqui com uma administração tão séria como a administração do Ângelo Guerreiro, onde tudo que a gente coloca, ele multiplica o dinheiro e faz ainda mais obras para a população. Quanto de emenda já para Três Lagoas, senadora, para o meu estado? Nossa, para Três Lagoas já pedi a conta, porque além daqui a gente colocou na 262, a gente colocou no contorno rodoviário, que vai ser muito importante agora com a fábrica de celulose da Suzano em Ribas para que não passe o tráfico dentro da cidade. Foram muitos milhões e milhões e milhões. Mas a gente não faz essa conta, não. Aqui, por exemplo, na Zucão é quase um milhão, na região do Interlagos aqui, algo em torno de um milhão e meio, ainda tem mais recurso para outra região. 15 milhões o ano que vem. O ano que vem vem 15 milhões da emenda debancada dos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul, que eu sou coordenadora, são oito deputados e três senadores, serão 15 milhões de reais para o prefeito fazer infraestrutura, asfalto e drenagem, livre para ele poder colocar e distribuir pelo bar inteiro. Então, assim, foram muitos milhões. A emenda de bancada é impositiva. Então, é garantido. A gente coloca esse ano, o dinheiro é obrigado a sair o ano que vem, até maio do ano que vem, sai. Portanto, no segundo semestre do ano que vem, o prefeito poderá estar iniciando essas obras. E a obra do contorno? Já teve o recurso, mas ela não foi iniciada. O recurso só serviu para fazer o projeto e licitar a obra. Agora, nós estamos colocando na emenda de bancada, abrir uma janela, que a gente fala. Um milhão de reais só para abrir a janela. Porque se abrir a janela, aí é muito fácil. A Suzano mesmo tem interesse, nos ajuda a fazer o governo federal a colocar os recursos necessários para que a obra inicie e não pare o ano que vem. Pode ser 10 milhões, pode ser 20 milhões. Aí depende do esforço que nós teremos junto com a iniciativa privada e o valor que vai ser necessário para a obra iniciar e continuar durante um ano. O importante é que, junto com ela, a gente também finaliza a 2002, que eu vim por ela, vim de carro. Está muito bonita, quase pronta. Está todo mundo de parabéns.